Deixa eu adivinhar. Você queria começar um desenho novo, foi até o seu armário, pegou a folha, colocou em cima da mesa e... Nada. Sem inspiração. Bloqueio criativo tá durando mais de duas semanas. Até pensou em criar uma conta no Instagram e começar a postar sobre qualquer coisa que você goste, mas você acha uma pessoa sem criatividade pra fazer isso? Coloca aqui que eu vou te ajudar. Oi, gente! Tudo bom com vocês? Meu nome é Bela, sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje eu tô aqui pra um vídeo pra gente conversar sobre criatividade. E é isso. Eu espero que vocês gostem. Ai, eu tô me confundindo. Eu já tenho umas 50 intros. Eu não sei mais como que eu faço entrada de vídeo. Cada dia a gente vai ter uma intro diferente. Vocês que lutem. Eu sei que você provavelmente já passou por uma... De novo? Provavelmente você já passou por alguma situação em que você tinha que fazer algo, não sei, talvez um desenho ou até mesmo pensou em produzir conteúdo. E aí na hora de fazer, simplesmente parecia que não tinha nada na sua cabeça e você pensou Ótimo! Eu não tenho criatividade. Eu não posso fazer isso. Eu não nasci pra isso. Mas deixa eu te contar um segredo. Todos nós somos criativas e a gente só precisa estimular isso. E aquelas pessoas que você pensa Nossa, fulano nasceu tão criativo. Ele só estimulou mais do que você. Mas fica tranquilo que hoje eu vou te ensinar a estimular a sua criatividade. Trabalhar com isso pra você nunca mais ficar preso em um bloqueio criativo. Primeira coisa que você tem que entender é que na maioria das vezes você tá tentando se esforçar pra ser criativo. Vamos usar o exemplo fixo do desenho. Você pega as suas coisas, senta na frente da sua mesa com uma folha de papel e você fica ali tentando se espremer igual um limão. Tipo, eu preciso fazer alguma coisa e nada sai. Você tá fazendo um esforço burro. O que é um esforço burro? É um esforço infundado. Você tá batendo com a sua cabeça na parede tentando fazer um buraco. Não vai sair nada. Você não tem nada pra pôr pra fora. Por que que isso acontece? Porque você tá querendo criar algo do nada. Sem referências, sem nada. Então assim, não existe isso. Vamos começar por aí. Não existe isso de você criar nada do nada. Não existe isso de você criar alguma coisa do nada. Falei errado. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender é que não existe isso de você criar alguma coisa do nada. A criatividade é basicamente uma junção de ideias. Então você nunca vai ter algo 100% original. Tudo foi baseado em alguma coisa. Sabe aquele meme do nada se cria, tudo se copia? É quase isso. Eu vou explicar melhor ao longo do vídeo. Vocês vão entender. Mas basicamente já começa pensando por aí. Não dá pra você tirar uma ideia nova a partir do nada. Você precisa ter uma referência antes. Ou melhor, você precisa de muitas referências. E calma aí. Eu sei que agora pode estar meio... O que, Bela? Mas eu vou explicar ao longo do vídeo. Então segura a onda aí. Outro fator que está atrapalhando o desenvolvimento da sua criatividade é que você não pensa por si mesmo. E aí a gente puxa um gancho do que eu estava falando. De pensar e criar coisas novas. Você precisa pensar com a sua cabecinha pra criar uma ideia. Basicamente o que acontece? Você aceita tudo sem questionar. Provavelmente, se você tem TikTok, você já se tocou. Ou talvez não. Se não, eu te conto agora. Que você passa o dia inteiro lá, rolando a tela. E você só vai ouvindo as coisas e pensando. Ok. E aí você passa pro próximo. Não tem aquele tempo de absorção de pensar. Por que que é assim? Sério? Sempre que você absorve... Absorve uma informação. Você acabou de receber uma informação nova. E logo em seguida você já passa pra outra. Você não tem tempo de digerir essa informação. Então aquilo não vai meio que... Agregar dentro. Como que eu vou explicar isso? Aquilo não vai... Enfim. Sempre que você estiver recebendo uma informação. E ao invés de digerir essa informação. Você já pega e recebe outra. Você não tá aprendendo nada com isso. Você tá só copiando o que alguém te disse. Então você não vai conseguir ser uma pessoa criativa. Se você aceitar tudo que tá todo mundo te dizendo. Sem questionar. E eu não tô falando que é pra você ser cabeça dura de... Sempre que você tiver uma informação nova você fica tipo... Não, não é isso. Não é isso que eu tô falando. Eu tô dizendo que você tem que questionar tudo que você receber. Por que que é assim? Por que que ele disse isso? Por que que ele pensa assim? Você tem que trabalhar no que você pensa. Você recebeu uma informação nova. Agora trabalhe na sua opinião a respeito dessa informação. Não só pegue e copia. Porque você só tá replicando a informação de outras pessoas. Então assim, você tem que digerir a informação e pensar sobre ela. Quando você lê um livro, quando você lê um parágrafo de um livro. Não pega só esse parágrafo e reproduz o que tá escrito ali. Sei lá, você tá lendo um livro pra escola, tá? Você tá lendo um livro da sua matéria. Você não pode só pegar, ler aquilo e falar... Tá, é isso. Pensa, usa a sua cabeça pra pensar... Ah, então é isso por causa disso e disso e disso. Faz link com outras informações. É assim que você vai estimulando a sua criatividade. Ligando com informações que você já sabe e com as suas experiências de vida. Basicamente, a criatividade é a junção de ideia mais ação. É quando você tem uma boa ideia e você decide executar ela. E a ideia é a junção de informação mais a sua experiência. Ou seja, quando você, sei lá, tá assistindo um vídeo e a pessoa... Um botinho. A pessoa do vídeo, ela fala alguma coisa interessante. Tipo, sei lá... Não consegui pensar em nada de bom. Mas ela fala alguma coisa interessante. E aí você pega com base na sua visão... Vamos supor, um assunto de inteligência emocional. Ela fala alguma coisa sobre inteligência emocional. E ao invés de você falar, tipo, ah, tá ok. E passar a timeline, você para, pausa o vídeo e pensa... Nossa, é verdade. Pô, eu já vivi isso na minha vida. Que parece... Assim, tem link com isso que ela falou. Nossa, realmente. Mas, putz, eu não concordo com aquela outra coisa que ela falou. Eu não concordo. Por quê? Eu não concordo porque eu acho que não sei o que lá. Sabe? Você pensa sobre aquela informação que você acabou de receber. E é basicamente assim. Aí você vai juntar isso. Essa... Enfim, essa informação mais a sua experiência. Isso vai te dar uma nova ideia. E quando você executa essa ideia, parabéns. Você é uma pessoa criativa. Puxando um gancho da última informação que eu dei para vocês, vamos lá. Você se sobrecarregando de conteúdo, não vai render novas ideias. Por quê? Se você está sobrecarregado, você não está pensando. Se você não está pensando, não tem interpretação. Se não tem interpretação, não tem ideia. Se não tem ideia, não tem como você fazer essa ideia, executar ela. Então, não tem como ser criativo. Então, assim, consuma, mas consuma com consciência. Tá, vamos lá. Relembrando aqui o que eu comentei sobre as ideias serem uma junção de experiência e de informação. Nenhuma ideia vai sair do nada. Vamos relembrar. Nenhuma ideia sai do nada. Então, nada vai ser 100% original. Então, para com essa birra de sentar na sua cadeira para trabalhar e ter uma ideia muito boa e pensar Ai, mas isso não é 100% original porque eu me inspirei em fulano. Você sempre vai estar se inspirando em alguém. O ponto é que você não pode copiar a pessoa. Mas a partir do momento que você está se inspirando, está tudo bem. E se você quiser, você pode até mesmo dar os créditos para essa pessoa. Sendo em uma rede social, você pode marcar ou linkar o trabalho e falar Olha, eu me inspirei em fulano para fazer isso. Não tem problema nenhum porque todo mundo se inspira em alguém. Inclusive, eu estou gravando esse vídeo inspirado em 3 livros que eu li e mais 2 cursos que eu fiz. Então, é uma junção de tudo isso. Mas as minhas experiências de vida como artista e como produtora de conteúdo não saiu do nada. Eu tirei tudo de algum lugar. Eu só juntei, interpretei e... Outra coisa que eu me sinto na necessidade de falar para vocês é que feito é melhor do que perfeito. Ou seja, mais uma vez, vamos parar com essa palhaçada de se eu estar na cadeira para trabalhar e pensar Ai, mas a ideia nem é tão boa assim. Acho que eu não vou fazer... Gente, está tudo bem. Nem sempre a gente vai ter aquela ideia tipo Uau, eu tenho um montão de vídeo aqui que eu acho assim, meio tipo... Acho que não é tão bom assim. Mas é um vídeo bom. É um vídeo bom. É um vídeo que deu bastante assim, considerando a média de visualização que eu tenho. Deu uma quantidade ok. E teve uma quantidade de like ok também. Então, tipo, as pessoas gostaram. Tiveram desenhos que eu fui fazer e eu pensei, putz, mas esse desenho nem é tão bom assim. Acho que ninguém vai gostar. E as pessoas gostaram muito. Porque não é sempre que você vai ter aquela ideia abaladora tipo Uau! Mas assim, são ideias boas. Nenhuma ideia ruim. Talvez ela não seja a melhor do mundo. Não quer dizer que ela seja ruim, sabe? Só faz e vê no que dá. E assim, se não der certo, ninguém precisa saber que não deu certo também. Você pode contar para as pessoas, pô, experiência negativa aqui. Mas você também pode guardar para você. Putz, deu errado, tudo bem. Você não precisa espalhar para Deus o mundo que a sua ideia deu errado. Ah, vamos lá. Eu trouxe mais algumas dicas bônus aqui para tentar ajudar vocês a trabalhar a criatividade. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, podem me chamar nos comentários ou lá no Instagram. Eu falo bastante de criatividade. Então assim, qualquer coisa, só chamar que eu vou dar um help para vocês. E é isso aí. Primeira diquinha, anota as suas ideias. Essa eu aprendi no livro Hope como um artista. Então assim, se você teve uma ideia boa, não vai nessa de Ah, eu vou lembrar depois. Você não vai lembrar, você vai esquecer tudo. Segunda dica, eu acabei de falar para vocês que se sobrecarregar de conteúdo não vai te ajudar a ser mais criativo. Pelo contrário. Então agora eu vou te dar uma dica relacionada ao consumo de conteúdo de forma consciente. Começa a consumir relacionado ao que você quer criar. Por exemplo, se você quer falar sobre... É, eu falo sobre arte no meu Instagram. Então assim, se eu quero falar sobre arte, não adianta eu só consumir conteúdo de vida fit. Porque eu não vou ter um repertório para falar sobre arte. Então, se você quer ser um desenhista, comece a consumir conteúdo de outros desenhistas. Assiste eles desenhando, assiste eles falando sobre desenho. Mas não pegue um embalo e vê, sei lá, 20 vídeos um atrás do outro. Vê um vídeo e pensa sobre o que você viu ali. A técnica que ele está usando, como que ele está pintando. Por que ele teve aquela ideia de pintar daquele jeito. Então, tenta exercitar, ou talvez aí você passa para o próximo vídeo. Lê um livro e não lê o livro, tipo, todo de uma vez, todas as páginas. Lê uma página, lê um parágrafo e pensa sobre aquilo que você acabou de ler. Consuma conteúdo relacionado ao que você quer falar, o que você quer produzir, o que você quer trabalhar em cima. Não quer dizer que não é para você consumir conteúdo de outras áreas. Só que o seu foco maior tem que ser na área que você quer consumir. Mas, por exemplo, também é importante consumir conteúdo de outras áreas, sim. Então, assim, sei lá, está tudo bem que você assistiu seus videozinhos sobre vida fit por hobby. Até porque você pode linkar algumas coisas. Por exemplo, eu uso muita coisa de inteligência emocional, que eu só assisto pura, às vezes, assim, sem nada para fazer e acabo vendo. E eu uso muito disso para falar sobre criatividade. Então, assim, você pode sim misturar outras coisas, fazer link entre outros assuntos. E isso é muito legal, porque isso torna as suas ideias mais originais. Só que lembra que se você desenha, a maior parte do conteúdo que você consome tem que ser relacionado ao desenho. Então, assim, pensa. Você consome conteúdo sobre culinária e desenho. E você quer ser um desenhista. Então, assim, tipo, pelo menos uns 80% do conteúdo que você consome tem que ser sobre desenho. E aí o resto pode ser sobre culinária. Ok? Beleza? E aí você faz um link. Tipo, pega, sei lá, alguma coisa que você aprendeu na culinária, que você conseguir pensar, tipo, Ah, nossa, eu acho que isso tem a ver com desenhar. Você puxa isso, junta tudo e fala. Isso vai tornar a sua ideia mais original. Não porque você tirou do nada, mas porque você juntou dois assuntos, mais a sua interpretação sobre esses assuntos, e você expôs isso. Dá até para fazer um desenho sobre culinária. Olha que legal. Terceira dica é se perguntar o porquê de tudo. Sim, você vai ser aquela pessoa chata, que tudo que acontece você pensa, Mas por quê? E não é num tom chato de, sei lá, tipo, querer discordar das pessoas, sabe? É para entender realmente como aquilo funciona. Então, quando você receber alguma informação, não só aceita ela, não só recebe. Inclusive, isso é bom até para você se proteger de fake news. Então, receber uma informação, dá aquela respirada e pergunta, Tá, mas por que isso é assim? E se você puder, se for cabível, até testa essa ideia. Se alguém chegou e falou, tipo, Ah, sei lá, se você joga sal na aquarela, dá uma textura legal na sua pintura. Pega a aquarela, passa no papel e joga sal em cima. E realmente dá uma textura legal. Testem aí em casa. Se testarem e quiserem postar, me marquem. Enfim. Tudo é para fazer me marcar. Olha que incrível. Enfim. Então, testem as coisas, questionem e pesquisem mais a fundo. Receberam uma informação no TikTok. Não quer dizer que... Tudo que eu disse aqui não é para você parar de, sei lá, ver TikTok. É só para você não ficar sendo bombardeado de informação o dia inteiro. Então, assim, viu um vídeo legal que te passaram uma informação que parece ser muito boa? Pô, às vezes você pode, sei lá, abrir o Google e pesquisar um pouco mais a fundo sobre essa informação. Ver um vídeo um pouco mais aprofundado. Então, assim, se questionem. Não adianta você pagar mil reais num curso e assistir todas as aulas em um dia só. Você não refletiu sobre aquelas aulas, você não vai absorver nada. Então, para e pense. Então, gente, foi isso. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar vocês. Então, se eu conseguir, deixa o like aqui. É, comentem se tiverem alguma dúvida ou me mandem no Instagram. Qualquer coisinha eu estou aqui para ajudar vocês. E é isso. Eu tenho muito mais dicas sobre criatividade. Eu tenho muito mais para falar sobre criatividade. Então, se vocês gostarem do vídeo, me deixem saber que eu posso trazer mais vídeos. Dicas construtivas também, estou aceitando. E é isso. Até a próxima e tchau, tchau.